Se você soubesse que você aguenta a chapa Sem pensar em foder, uma ressaca braba Duas na secreto quebrar Se pudesse beber, sem ficar tão mal Tu paga pra ver, se querer é poder Tem que ir até o final, se quiser vencer Se pudesse beber, sem ficar tão mal Tu paga pra ver, se querer é poder Tem que ir até o final, se quiser vencer Se você soubesse que você aguenta a chapa Sem pensar em foder, uma ressaca braba Duas na secreto quebrar Se pudesse beber, sem ficar tão mal Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Se quiser vencer, se quiser vencer Se quiser vencer Se quiser vencer Quem quiser vencer, se pudesse só beber Cachaça, marula, peça e humé Gelo e tapirinha, vamos logo pro bar Quem quiser vencer, se você souber sempre você Aguenta a chapa sem se fuder Uma ressaca pra barba, duas na secreta quebrar Se quiser beber Se quiser beber Se quiser beber Se quiser vencer, pudesse beber Fica tão mal Paga pra ver Se quiser beber Se quiser beber Se quiser vencer, друзья